Olá, meus amigos! Permaneço no sul da Índia. Estou no maior templo da Índia. O topo do templo tem 60 metros de altura. Estou em Tanjavur e o nome do templo é Brihadizwarar. Esse templo foi construído pelo Marajá, Rajaraja I, da dinastia dos Xolas, nos anos 1000. Ele demorou 14 anos para ser construído. De 1000 até 1014, quando foi inaugurado, representando todo o poderio dessa dinastia do sul da Índia, na região de Tamil Nadu. É um sítio arqueológico de magnitude indescritível e que é em homenagem ao deus Shiva. No panteão hindu existem milhares de deuses, porém três estão no topo da hierarquia. Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor e Shiva, o destruidor, o regenerador. Dentro dessa perspectiva hindu, o universo, o cosmos, a realidade, está em constantes ciclos que se renovam. Brahma cria, Vishnu dá manutenção e então Shiva destrói tudo para haver a regeneração, a reestruturação e um novo ciclo criativo e evolutivo seguir o seu fluxo. Shiva é o deus mais poderoso e um dos mais adorados aqui. A maioria dos templos que eu tenho visitado tem sempre homenagens a Shiva, é um deus super popular. Em todos os templos onde há homenagem a Shiva, existe um símbolo chamado Shiva Linga, que é o falo de Shiva. Linga significa signo ou marca e esse monumento está sempre associado a uma tábua, a um receptáculo que simboliza o feminino da esposa de Shiva, a deusa Pavarti. Os hindus realizam vários rituais no Shiva Linga. Derramam leite, água, como um símbolo de fertilidade e uma busca através desses rituais de viabilizar que as mulheres engravidem, que tenham uma boa colheita. O Shiva Linga simboliza esse poder da regeneração, na leitura fálica, do masculino ativo, em associação com o feminino receptivo, a mãe terra que vai permitir que as sementes germinem e isso gere vida, prosperidade. A mulher que engravida e permite que novas gerações surjam, fazendo com que os ancestrais tenham continuidade nas relações com os clãs. Os rituais hindus são sempre riquíssimos em simbologia e em metáforas. O Shiva Linga sempre é estruturado dessa forma, a figura fálica integrada com um receptáculo. É jogado leite, água, sumos e frutas em cima do Shiva Linga, escorre até o receptáculo do símbolo feminino e então vai fertilizar a terra. Ritual muito comum a todos os tempos onde há adoração a Shiva. Essa tríade do hinduísmo é chamada Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. E é algo análogo ao que nós encontramos psicologicamente nas nossas vidas. Não é assim, a gente não começa um ciclo Brahma, a gente experimenta, desenvolve, aprende Vishnu. Então a gente finaliza esse ciclo para iniciar outro Shiva. Eu entro na universidade, Brahma, passo no vestibular, curso os cinco anos, Vishnu, depois eu me formo, fecho o ciclo, algo morre para nascer o novo. Eu deixo de ser universitário para me tornar profissional. Shiva. A destruição tem um lado criativo, transformador e evolutivo. No senso comum, falar em destruição, a gente associa, na maioria das vezes, a perda, a sofrimento sem um sentido. Mas quando o sofrimento tem um propósito, representa uma jornada de aprendizagem, então ele segue o ciclo hindu da Trimurti. Outras situações da vida. A gente entra num trabalho e sim uma carreira. Posteriormente, a gente é promovido, então existe a morte, a destruição daquela carreira inicial para o início de uma nova carreira. A gente é promovido, assumiu o cargo, a gente fica um determinado período nesse cargo, Vishnu. Depois, então, a gente é promovido e deixa esse cargo para trás. Shiva. Morte do antigo cargo, da antiga função, para o nascimento de uma nova função, um novo cargo. A vida é o tempo inteiro assim. A gente namora, a gente se apaixona, a gente se relaciona, a gente vive intensamente esse momento, esses papéis de namorados. Depois a gente avança, a gente fica noivo e morre o lado namorado para renascer, regenerar de uma forma diferente, com um compromisso diferenciado, um projeto comum, com mais zelo e expectativa de um futuro compartilhado no noivado. Depois a gente termina o noivado porque a gente casa. Inicia um novo ciclo. Eu não sou mais noivo. Muda até a aliança de lugar, de dedo. A vida é assim. A gente está o tempo inteiro iniciando, mantendo, terminando para iniciar algo novo. A trimurte é um símbolo da nossa jornada de desenvolvimento criativo. O problema é quando a gente não consegue regenerar a conchiva. Quando a gente vivencia inicialmente um papel, a gente fica mantido nele de maneira crônica e contínua e a gente não permite que o ciclo se feche para o início de outro. Então a gente fica estagnado. A gente não amadurece, a gente não avança. Então é aquela pessoa que ocupa aquela função no trabalho, mas não desenvolve novas competências, não tem empregabilidade e chega a um ponto que ele vai ficar ali estagnado, desmotivado, sem engajamento, até que ele vai ter burnout. Ele não conseguiu se reinventar, não conseguiu dinamizar a sua relação com o trabalho, com a sua carreira. Nós, seres humanos, temos essa necessidade criativa de evolução, de desenvolvimento, de criação de novos papéis, de experimentar desafios. Nós somos seres movidos por desafios. Isso a psicologia já afirma há muito tempo. Para termos pessoas engajadas no trabalho, de tal maneira que elas tenham vigor, que elas tenham dedicação e que elas tenham concentração, é importante que eu tenha autonomia, é importante que eu veja que minhas competências são desenvolvidas continuamente. É fundamental que tenha um sentido e um propósito naquilo que eu estou fazendo. É imperativo que eu tenha conexões com as pessoas, que eu me sinta pertencendo a grupos. Para isso eu preciso continuamente me desafiar, aprender coisas novas, evoluir, aceitar desafios, correr riscos. Mas, infelizmente, às vezes a gente fica só em Vishnu, não entra Shiva. Às vezes é até pior, a gente não tem nem Brahma, nem inicia. Então eu estou desempregado, nem comecei uma carreira para ficar insatisfeito com ela. Eu estou insatisfeito porque eu não comecei nada, o que é pior, né? Às vezes a gente não tem nem Brahma, às vezes a gente não tem Shiva. A gente fica aprisionado em Vishnu. Para a gente ter qualidade de vida, bem-estar, saúde emocional, inteligência emocional, nós precisamos que a Trimurte esteja continuamente em movimento, que haja a roda da evolução e do desenvolvimento. Para que, nesse ciclo de aprendizagem, nós sejamos sujeitos cada vez mais plenos de nós mesmos com autoconsciência e inteligência emocional. Boa jornada! Música Música